A novinha aqui no bairro Pode comigo e com meu amigo Hoje vai entrar no corpo O Magri foi quem falou Meu mano Felipe Deixa o Magrinho falar Quem mamou, mamou, quem não mamou Vai mamar Vai mamar Vai mamar A novinha aqui no bairro Hoje vai entrar no corpo Vai mamar Vai mamar A novinha aqui no bairro Hoje vai entrar no corpo A putaria começou Deixa o Magrinho falar Tá pronta pra formar caô Tá pronta pra formar caô É paraíso tropical Você quer condicionado Ou vai no ventilador Hoje você tá fudida Vai fuder, é no calor No calor, no calor Você quer condicionado Tá maluco, tá maluco Hoje você tá fudida Vai fuder, é no calor No calor, no calor Você vai chegar mamando No calor, no calor Você vai chegar mamando E o Magrinho tá maluco Vou mandar pra tu mulher Sei que você gosta muito Você vai chegar mamando Mamando, mamando Você vai chegar mamando Mamando, mamando Vai mamar Mamando bem direitinho Mamadireita essa porra Você vai chegar mamando Mamando, mamando Você vai chegar mamando Mamando, mamando Deixa o Magrinho falar Quem mamou, mamou Quem não mamou Vai mamar Vai mamar Vai mamar Tá maluco, tá maluco Você vai chegar mamando Me ham chegar mamar Vai mamar Você vai todo Vai mamadireita, eu vou chegar mamando Você vai chegar mamando V admin Trem 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 Trem